Olá pessoal, olá pessoal, nós estamos a trabalhar, estamos a trabalhar, para que nos detalhes vão fazendo a diferença, sabe que aprendeu há muito tempo, temos aqui a máscara BMS, 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 quem fez essa máscara é o Feta, né, é o Feta, seus bonitos merecem isso, eu tenho a ousadia, ouso dizer que sou bonito, porque a minha mãe me diz isso todos os dias, 5 horas, eu acho que vai evitar, né, e a BMS é a Liga, e quem quiser um trabalho teste, né, é só falar com a Ômega, Nicolas, ou me puxa no Facebook, partilhador sou agente dele, eu gosto de fazer negócios, Niga também faz chave nas txertes, vocês que se amam buei, vocês já que amam buei, os casais que se amam buei nas txertes, porque minha linda mãe, eu não tenho coragem de fazer isso, vocês que têm a coragem, né, ele também faz isso, porque meu love, meu cu e o cu, eu sei lá o que é que vocês fazem, eu não tenho muito esse espírito romântico, mas ele faz todo esse trabalho, e é um grande designer, grande, 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 grande artista, quem quiser txerte, canecas personalizadas, até pratos, ele faz isso, ou não faz comida, né, mas quem quiser mais txerte, é só puxar no Facebook, ou puxar o Ômega, Nicolas, e a gente faz isso por vocês, ou seja, para vocês, melhor dizer, mas também tem que trabalhar, mas tem um valor simbólico, não é muito caro, né, se bem que as coisas estão muito caras, mas para ele não é muito caro, mas estou muito feliz, o assunto não é esse, o assunto que me traz aqui, vocês já sabem, né, é, 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 rompimento, mas sim, nem me apresentei, daqui ao vosso voz de Juntor MC, E.K.L. do Cidade Verbal, filho do Golfo, o Mulato do Jabo Esprezo, filho do Papão Dom Bel, o Nigga da Promo Diz, e hoje, como tem sido habitual, né, a melhor liga de rompimento do mundo, eu não entendo outras línguas, então se eu entender, eu ia dizer que não é, mas como só entendo português e um pouco de inglês, eu digo que a melhor liga de rompimento do mundo é aqui, a BMS, na TV Belas, com o disjuntor MC. É, pá, os dois vereadores são antigos, um nem tanto, né, porque só faz uma batalha, mas, é, pá, deixou boa impressão e pediu de novo, eu também cedi o pedido dele, então já ele estará aqui. É do Golfo, minha banda, do Golfo são fedidos, né, é, pá, mas vamos ver sucessivamente esse conceito. Diretamente do Golfo, Penaile MC, Penaile, Penaile, né, que aplauso para Penaile, pessoal. Penaile, faça rir, Penaile, só um pouco contigo. É, é do Golfo, na banda onde eu nasci e cresci, mas é, pá, isso me disse hoje também, nem sabia, sabe, estava a falar contigo aí nos bastidores e disse que vivem no Golfo, propriamente na minha rua, na rua dos meus pais, me vou dizer. Ah, Penaile, BMS, segunda batalha à toa, fora da Ducati, que não se conta, com um circuito fechado, estás aqui novamente hoje, em outro formato, que é a mágica, que cuia, né, tem bebida de cuia, conhece o BOSTAT? É, pá, nada, mas é, pá, se não providências, não cunho com a gente, olha o que é sério. Ele dá mais que isso, não se preocupa, se todo o problema é direto, dá mais que isso, o BOSTAT, tem uma linha no xalapa de BOSTAT? Sim, mas no xalapa de BOSTAT. É, ó, ok, ok, ele está te vendo, ele está te vendo, ele está te vendo, sabe, é para estarmos a trabalhar, então, convivente algo sério, você sabe, né? É, pá, você sabe que nessa prêmio é orgulho. E você sabe que o Tó-Nibra Sérgio é o que manda a raiva, mas é muito forte. Mas não tem nada. Não tem nada, né? Você está com o computador, tipo, de ser humano. Aplausos para o Penaile, é só. Ele tem orgulho do bairro, e aí, devemos ter mesmo. Ele chama-se Lachuchu, a.k.a. o Nigga do Paraíso. Aplausos para o Tó-Nibra Sérgio. Ei, mulher. E aí, quando você sai fechando a porta, a mette a chave no borra. Vivendo, estás bom? Estou fixe, Lachuchu. Depois eu falo contigo, não sou do Paraíso, sou do Malweka. É do Malweka, Malweka. Taco, medrosa! É você. Isso é de pouco. É você. Aqui a América, a engolha só no toco. É isso é o Tó-Nibra Sérgio, pessoal, o Tó-Nibra Sérgio. Fiz chegar na liga, é o seu amigo da irmã dele, então, me fez um pedido. Eu, quando vi o Nigga, o que é bonito, o que é sensível, o que é romântico, eu não penso, o Nigga cantar R&B. Mas a primeira vez que participou, o Nigga buscou Linhas Duras, que eu disse, o que é o que é? Estava mesmo enganado. Então, pessoal, essa batalha vai ser muito forte. Linhas Duras, romper nada com essa parte. Nós temos aqui a moeda. Escolhem. Eu vou escolher o meu lado da moeda, mas antes disso, eu queria dizer muito obrigado a toda a gente que tem acompanhado o meu trabalho. E, Manos, são vocês que me fazem. Obrigado a TV Belas por receber esse maravilhoso espetáculo. Uma pessoa como eu dar imagem nessa liga, que os gladiadores são completamente todos sujos. E deixa eu agradecer aqui a 3F por essa maravilha de coisa que eu não uso, gosto de problemas com polícia. Brincadeira. Faz isso. Vou escolher. Me dá o que você quiser. Você também não me dá dinheiro. Faz o que faz. Tá bom. Tá bom. Só vai aquecer já. O meu Deus. O latiu-tiu vai começar. Luciano, controla o tempo. 3 minutos. Latiu-tiu. Nada de palavras oficina. Antes que a gente comece, eu quero dizer que eu não vou te romper. Eu vou ditar e você comece a apontar. Hoje eu vim te dar aula. Tudo bem? Não fica muito distraída comigo. Tem mulher. Faz uma like e trouxe uma coisa que você só usa para fumar e ama, né? Vamos avançar? Tá. Vai, vai. Presta atenção no que eu vou ditar. Sou drogado por natureza, nem quando a igreja se junta com a informática conseguem me converter. É difícil aceitar que apanhaste quatro táxi e passaste por oito beco e é no destino onde vieste perder. És uma decepção como gladiadora. Até Adidas tem mais barras que você. Ouve bem. És do tipo de filho que ninguém queria ter. Avisa na tua mãe na próxima gravidez para acordar cedo e olhar o sol para lhe ensinar a nascer. Você não tem gosto nenhum feiticeiro da tua família quer te comer. Até a terra não te suporta. No time te obriga a dar de braço de pé. Oxi. Depois dessa batalha podes levar a Joana e a Poga porque a vitória é o que nunca bastem. És tão feio que nem consegues manter a calma. Ninguém quer ser tua mulher. E ô. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Oxi. Tu esquecesse a cena. Me namora. Vem. É por causa de mim que a mulher acreditou em feitiço. Eu fiz uma viatura andar a pé. Disjuntor não é feio. Feio é o que eu tô a te fazer. Parada a futons. Ouve bem. Achas que é um simples pênis que vai mudar a vida de uma... Não tá lindo, irmão? Com oito espaço na garrafa foi viver na cuca. Hoje vou te matar rápido. Hoje vou te matar de chuna pra te mostrar que a vida é curta. Do jeito que eu tô a te apertar tua reputação já ia cair se fosse xuxa. Olha, dá. Teu pai é feio. Tua mãe é feia. Você não resulta desde um que me se dupla. Não preciso estudar a tua reputação porque ela própria não gosta de banhar. És um sujo profundo encardista água do que manda que tentou te lavar. Tem dias que o próprio não costuma me aguentar. Eu já paiei dinheiro na grama e revistei todo mundo porque achei que tava a faltar. Meu Deus! Vocês batão exageram na visão desde que descobriste que feijão contém ferro compraste dois quilos de feijão tentaste abrir o ginásio. És muito fraco da próxima vez vou te virar as costas pra te romper com as barras do ginásio. Vamos no capítulo 4 vou feitiço é grande usar um rio pra me lavar. Eu, único erro coitário que nascido na minha geração. Eu sou capaz de te enforcar quando começares a espumar mentindo o povo que mastigaste sabão. Eu sou uma tumba até quando jogo bola comento falta de educação. Aqui a polícia não me entende vou preso com calça de prepósito pra ninguém pagar calção. Toladá é a toladá, toladá. E você que sempre engravida por acidente é como então? Da próxima vez não usa preservativo pera com carta de condução. Oh, meu Deus! Toladá, toladá. Xê. Ouve bem. Eu é quem descada no Covid e buscas o positivo subir. A gravidez da tua irmã é tipo peidado em frente de mulata. Ninguém aceita assumir. Meu Deus! Capítulo 3. Esqueci, mano. Yo, o teu sonho de me vencer é grande e vazio tipo a cabeça do Flávio. Pra... Tempo! Não! Tempo! Tá comedrosa! Isso ainda é pouco. Aqui é a América. Agora é só no teu corpo. Tempo, tempo, tempo. Esse foi o... La Chuchu. Grande encenação. Penalhe. Tem três minutos. Primeiro round. Nada de panama dos centos. que vai me romper com a lência aqui. Cheguei! Cheguei! Comparando-me com a minha batalha passada, você vai dar conta que eu cresci no decorrer essa embarra. Tira a ferramenta daqui! Moringa! Eu não explico, só aplico, nem você que vai ver aqui pra me complicar. Se até a poeta aqui com ele bate, imagina você que não agrada. Achei que só vem aqui pra nós conversar. Esse ano eu vou passar por cima desse dore puta com o objetivo de chegar na final. Lá de não aceitar minha derrota, nem vai gostar ter folha da tola com o grado de um criminal. Se o velho do puta quer namorar comigo, mamãe, tem dois metros e meio por um condicionamento social. E aí? Você aguenta a minha eu até você. Mata! Che, eu sou muito perigosa, se dá a se batalhar comigo já estás em frente e vai. Nem o cês altos de eredas pra meter a minha broca, baixei o pequeno e ainda tô mais. Monega, che, lá tudo. Põe perto aí de barras com os trouxês se não vai conseguir impressionar o povo. Até não tô preocupado contigo se você me enganou e tá lá fora, vão te matar e me repescar de novo. Tocou no bandido. Monega, tem sempre um no topo aí e lá chuchu fica esperto. Conjunto de ossos que sustentam o corpo mais na definição do esqueleto. O mais agravante nessa liga é quem é o enfumalhão o lado do disjuntário que fica preto. Monega, eu tô rindo, meu, tô rindo. Che, eu tô rindo. Monega, te achas que vir quando tem melhor barrigo e mais persistente talvez poderias conseguir me romper. Vocês, a liga dessa liga só votaram batalha dessas, a mim vou explicar e vão entender. Eu é quem tirei belas do shopping e pus na TV. eu sou um grande, eu tenho em vez de melhor do que tu, acredito, não vou te mentir. não é que você quiser batalha para me meter mais bom, eu vou te bater na pastela que você me vende em pudim. Oi, eu trouxe bola para chegar distante e só perder porque o disjuntário não vai me conspirar. Não é que você também está constipado e vou te bater no nariz é grande, tem espaço para respirar. porra, disjuntário, ele mesmo tenta né, então tenta rápido. Monega, quando o puto comigo tenta equilibrar a batalha eu marco mais um passo, disjuntário, me deu comida, só foi barulho, vou comer to bolho, monega, vai voltar descalço. Tempo, tempo, tempo. Porra, monega, você não vai me ganhar, eu, eu. Estão rios, eu estou rios. O gosto dessa vida. Chega, monega. é o comandido que está mais, agora eu vou buscar isso. Vem, está mais. Suau, entre o foco e naelha. Oi, monega, tipo assim, tá bom, eu amo, tá bom, curtir, tá limpa. E a batalha, tem que ser assim, dá tchutchum, dois, segundo round, botei, ó, meu Deus. Tá com pedrosa? A cama é erica, angole só no teu corpo. Yo, meu demônio é grande, não se obstrime da minha carinha. Pra quem não me conhece, eu sou o I que acendeu carvão pro diabo assar sardinha. Sou tão malandro que em vez de professor, o meu pai contratou alfaiate pra me pôr na linha. Não brincam comigo, eu é quem ensinei a solidão a andar sozinha. Mesmo a maldade que o diabo anda se exibir com ela, hum, também é minha. Te matar da pele, quem te rompe já não consegue comer galinha. Pede em rede, sempre que tentas fazer algo importante, você e a UNITEL tem algo em comum. Essa batalha já tava te enxerar mal em casa, deveria vir me romper com o mundo. Hoje vou te matar e ninguém vai esquecer desse dia, você e o Agostinho Neto terão algo em comum. Tá com pedrosa? Isso não é pouco. Aqui é a América. Angole só no teu corpo. Yo, Penayle, A tua mãe é tão gorda que pra cagar procura o rabo no mapa. Eu sou malandro antigo, quando era criança a mão não merece niúdo engapa. Eu já levei baralho no anampamento onde estavam pedi carta. A tua mãe da católica, tudo que cozinha sai papa. Gatuno, bandidagem não me esparta. Eu moro numa lueca, já vi um jovem acebaleado com faca. És inteligente, che, oh, che. És inteligente, isso combaço passa. Numa bairro cabeça não serve só pra pensar, também pra partir garrafa. Não, 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 não. Eu sou tão grande que até o ferro tem uma mata com inveja da minha temperatura. Sou mulato, sou no namoro com a tua mãe, porque o meu coração é fixado em faculho. Já não consigo a mamulha escura. Oh, meu Deus. Da próxima vez que veres me atacar traz um... Ih, tá com pedrosa. Da próxima vez que veres me atacar traz uma... Cata patares é altura. Vem, vem. Se a realidade fosse, minha filha ia ser clara, mas como é tua escura. Deveria estar debaixo do pênis porque... Deveria estar debaixo do pênis porque assim como a ebola, você também é um caralho. Pois vou dar leão suficiente pra te queimar antes que a cela de carvalho. Você e o Empeleá tem algo em comum, ambos não dão trabalho. Passas a vida... Sim, meu Deus. Passas a vida com a boca no sovaco desde que aprendeste que um verdadeiro homem come do seu suor. Se a vida fosse uma classificação, você estaria na lista dos piores. Como é que te atreves a ser professor de português se a ter uma via expressa melhor? Sim. E eu, tua família se despreza, eu consigo entender essa dor. Até a tua mãe tem que te pôr dinheiro no bolso pra te olhar com valor. Sim. Meu Deus, você vai perder comigo no começo ou no final. Até a Bahia se pergunta entreu e ele é quem mais marginal. Sim. Meu Deus. Eu vim romper contigo pra te fazer companhia, eu já tô bem, tô drogado. Até a minha mãe que cozinha fuma há três anos e se pergunta entreu e o barco e ele é quem mais fumado. Tempo, tempo, aplauso. E atorada, atorada. Aplauso, moleque. Isso que é batalha, eu vou dizer que vai ser uma grande batalha, eu não tô ouvindo. Ei, meu p***o, tô de volta, I'm back. Meta mágica, lá, tchuchu. Penalha, segundo Rony, encosta mesmo aqui, esse espaço é pra ti, não foge, filho. Xê, tu tens três minutos, júte morando, nada de palavras do céu. Monê, enguei, tu apertar meu rabo, no mundo do rompimento vai estar sempre embaixo, nunca vai subir. Tá de apertar com o de junto, a tarde tá em barra. Não, a cara dele mesmo já é assim. Monê, é porque me resta um pouco de sintoma, senão eu sou mesmo maluco tratado. Eu é quem tem viamba no padre, pra você falar, ninguém é fumado. Lá, tchuchu, não tá no nível de se romper comigo, uma puto baza. Veste aqui fazer brincadeira, eu vou fazer brincamesa, brincadeirão, brincamobília que nunca vai ter na tua casa. Ô, porra, se pensasse em que é só batalha, dá teu favor pelo estatuto que tá seguro, a puto tá enganado, nunca vai conseguir me humilhar. Eu sou perigoso, só cida, pergunta natural, meleputa, vá te falar. Ô, você tem malaias, não pode se enfrentar alguém suicida. Eu é quem vem do morro, não tem vizinho fofocando pra estender a tua vida. Eu também sou um delegado e que ativa a mão, eu só não vou te gritar toda a lança capaz. As balas que te fizeram, eu pensei que pertencem só pra forro, mas ainda tem mais. Lá, tchuchu, você tem que ser pastore, porque você toda hora, imagina que tô em frente das câmaras, tô mostrando pra quem me manda que tô na fora. Ô, você, o pai feiou, você. Monengo, pera, pra mim ser... Minha velha não tá tendo, eu quero avisar o problema. Ô, Monengo, você, você é a Bahia, ninguém imaginava que eu, quem sou delinquente, que as que vim com a ambulância, porque pancaste, morraste, manelão, saci dente. Oi, Monengo, hoje vais sair daqui com a consciência muito pesada. Distintor, me respeita, eu sou a Iver, meu cabelo do rabo já dá pra cansar, virar. Monengo, você nunca no nível de romper comigo, estamos muito distantes. Tô longe. Cheio, lá, tchuchu, você pode, sou rompí de água. Ô, 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 ô. Minha mãe tá me ligando de novo, vai sofrer. Monengo, ô, 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 eu sempre fui o I que mais fez confusão na escola, só nunca me meteu na lista, porque o meu intestino é delegado. Ô, ô, porra, diz um tom, juro, eu sou mesmo muito perigoso, tô a dizer verdadeiro, se o MPL quer partido, descastiga, imagina o que sou inteiro. Ô, man. Tempo, tempo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, é? Sual, sual, sual. Épa, Lima, tá bom. Não, eu não tenho nada a ver. Cheio, cheio. Você mentei, pessoal. Tá com medo, droga. Eu não morro, eu quem tem as qualidades da morte. Épa, pessoal. Foi mais uma batalha. Foi mais um programa da BMS. Num canal de TV Bellas que tá aqui. Velha, qual é a ideia? É pra ele tá explicando os problemas da velha dele. Não, não, não tem nada a ver. Sou Matheus que nem aqui. Mas já tá tudo resolvido. Eu sou o favorito do boss. Viste tudo. Não tem nada a ver. Velha, vende. Eles já lhe brinham todos os dias. Tá bem, tô rico. Tá bom, tá bom. Olha a visão da velha. Eu complemento a estudar a encenação. E esse vai ser mais monótono, mais níveis. Até num nível mais alto. Pra não ser algo muito monótono. Oh! Nós estamos a optar por esse mérito. Meu Deus! Nos gratificamos a qualidade. Pessoal, pra você que tá vendo esse vídeo. Voltem pra votar no candidatório que acharam que é o melhor. A minha direita tem um penneiro. A minha esquerda tem um latchuchu. Tem algo muito importante pra te dizer. Sim, sim. Que é assim. O que o desnudo tem me feito muitas das vezes, né? Não é Deus. Minhas batalhas não estão na internet. Não é Deus. Só vou te avisar uma coisa. Se eu perder essa batalha, é você a produção de vocês. Me vende, me foda. Miga! Esse é outro canal. Pessoal sabe que aqui em termos de organização é de dar e vender, pessoal. Esse nem dá pra me trazer dor de cabeça. 3F. Rala. Diamo. Eu tô fã. O vídeo já tá disponível. Pessoal, o pé já tá vendo. Como é que você tá falando? O vídeo já tá aí. Pessoal, volte, volte, volte. E a próxima edição, a próxima semana, nós estaremos de volta com o melhor do rompimento na televisão. Um abraço, pô nele. O capunga. Ele não quer que fale o nome dele. Whatever, niga. Tem dado um boi de garra aqui. Vou falar o teu nome. Você que sabe se me mata. Daqui ao vosso boi de jantar em direita de santo e verbal. Fui! Oh, meu Deus! Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.